Gente, eu sou o Coquinho, tô chegando pra te contar quem vazou do BBB, gente. Pois é, como já era de se esperar, o Bim acabou vazando ali do BBB. O discurso que o Tadeu fez foi relacionado aos embates ali, né? Falou do calabreso, falou de quando o Bim encostou ali na maquiagem do Davi. Ali no final, que o Davi foi defender o Matheus, né? Falso, manipulador, foi narrando ali, né? As tretas, os embates que o Bim teve ali com o Davi. Fez uma analogia a Faroeste, né, gente? Que só fica um em pé. E aí o Bim foi eliminado, gente. O Bim, ele recebeu 80% dos votos. E o Davi, ele recebeu 19% dos votos. Foram mais de 64 milhões de votos. O Davi deu um abraço ali no Bim, né, gente? Aparentemente o clima entre eles ali, após tantas tretas ali, tanto entretenimento que eles acabaram gerando ali pra gente, né? Tantas polêmicas. O clima deles, entre eles ali, tá tranquilo, tá favorável. Pegar essa deixa aí, né, gente? O Davi falou que foi um grande paredão. Então o Bim, ele tá fora do BBB, gente. O que vocês acharam, hein? Aparentemente o Bim, ele tá leve, tá felizão ali, né? Dá pra ver ali no semblante dele que ele tá satisfeito e tá feliz ali por sair. Falou durante o dia ali, em vários momentos ali, que ele sairia. Deixa nos comentários o que vocês acharam, tá bom, gente? Deixa meu likeão, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho também pra você não perder nada, hein?